Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui para falar sobre Dragões do Caos, ok? Antes de qualquer coisa, deixe seu like, se inscreve, ok? Compartilha esse vídeo com seus amigos mágicos, ativa o sininho para você receber os vídeos, tá? E também assista as propagandas que aparecer porque você vai apoiar o canal e me incentivar a vir aqui fazer mais vídeos, ok? Então vamos lá. Falando sobre os Dragões do Caos, pessoal, eles são realmente perigosos? Eles são realmente, né, seres que talvez você não deveria estar lidando no momento? A verdade é que sim, eles são, né, eles são perigosos sim, eles são seres mais elevados, eles são muito poderosos, tá? Porém, isso não quer dizer que você não tenha que estar em contato com eles, tá bom? A única coisa que eu acho importante a gente ter em mente é que a gente precisa ter muito conhecimento e já estar bem maduro para poder lidar com a Magia do Caos no geral, ok? Claro que só a Magia do Caos, né, também não necessariamente você tem que fazer Magia do Caos com os Dragões do Caos, mas sim, se você lida com os Dragões do Caos, você lida com a Magia do Caos. Então, uma coisa leva a outra, tá bom? Mas você tem que ter muito, muito, muito conhecimento, muita maturidade para lidar com eles. E eu já vou explicar o porquê, mas antes eu queria dizer uma coisa, tá? Vamos lá, hora do expor. Porque muita gente me procura perguntando, ah, como é que eu faço para, ah, eu queria fazer um servidor, mas não sei isso, eu queria fazer, lidar com a Magia do Caos, mas não sei aquilo. E, gente, vocês me procuram para pedir, tirar as dúvidas e tal, e eu não ligo, eu gosto de ajudar, né? Essa é a minha missão, tô aqui para poder ensinar. Porém, eu pergunto para a pessoa, ah, você já estudou manipulação de energia? A pessoa fala, já. Já estudou isso? A pessoa fala, já. Já estudou aquilo? A pessoa fala, já. Aí eu penso, poxa, mas essa pessoa estudou tudo isso, como é que ela não sabe? Entendeu? E aí eu pergunto para a pessoa, quanto tempo você está estudando isso? A pessoa fala, ah, tem um mês. Gente, não vai ser em um mês que você vai ter conhecimento suficiente para lidar com esse tipo de ser, entendeu? Não vai ser em um mês que você vai ter conhecimento suficiente para lidar com a Magia do Caos, não é isso, não é assim. Então, quando eu falo que vocês têm que estudar o básico para vocês terem conhecimento suficiente para poder lidar com esses tipos de magia mais avançadas, é porque você vai ter que estudar por, no mínimo, um ano, entendeu? Para você pegar o básico da magia, no mínimo, um ano para lá, de muito estudo e prática, de muita leitura, ok? Então, assim, relaxa. Se você ainda está começando, cara, relaxa. Isso não é assunto para você por enquanto. Estude bastante sobre isso, mas não tente praticar ainda a Magia do Caos, porque pode sair do seu controle, ok? E também, se vocês quiserem aprender comigo, a gente também tem o nosso curso de magia agora que está no ar e está muito, muito, muito legal, ok? O link está aqui na descrição, está aqui no comentário fixado, é só você olhar ali nosso curso de magia. Mas, continuando, pessoal, eu estou falando isso não é só porque eu tenho curso de magia, não. Pelo contrário, eu lancei o curso de magia porque vocês falaram muito para eu fazer e eu finalmente fiz, ok? Mas, o que eu estou falando, gente, é que independente de onde você vai estudar, você tem que estudar, entendeu? Não vai ter como fugir se você quiser ser um bruxo de... um bruxo magista bem sucedido. Mas, falando sobre os dragões do caos e por que que eles são perigosos, né? A gente tem que entender os princípios da magia do caos, tá? A magia do caos é uma magia extremamente perigosa porque ela não tem limites. Não tem ninguém ali limitando o caos. O caos faz o que ele quiser, assim como os dragões do caos fazem o que eles querem. Claro, eles são guiados, eles têm supervisores, eles têm seres acima deles que guiam eles e permitem eles fazer tal coisas ou não fazer outras coisas, né? Eles têm, sim, um ser que guia eles. Porém, no geral, eles não têm limites, eles não têm uma definição do que é certo e errado. É o caos, entendeu? Então, dependendo do dragão que você for trabalhar, dependendo do nível de evolução dele, ele não vai ter muito discernimento do que é certo e o que é errado. Ele simplesmente vai chegar e vai fazer, entendeu? Por incrível que pareça, gente. Os dragões do caos são completamente diferentes dos outros dragões normais. Então, assim, ele, às vezes, não pode ter o discernimento do que é certo e o que é errado pra você, do que é bom e do que é ruim pra você. Então, por isso que a gente tem que ter muito, 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 muito cuidado quando a gente lida com os dragões do caos. E eu não tô falando que eles não têm discernimento porque eles são burros ou não. Pelo contrário, eles são extremamente sábios e poderosos. Porém, tudo pra eles é uma questão de aprendizado. Então, se você fizer alguma coisa que não for boa pra você, pra eles não tem problema porque vai ser um aprendizado pra você. Ah, ele aprende, entendeu? Porque eles já são muito sábios. Então, assim, não lide com os dragões do caos de forma leviana. Eles estão aí pra te dar poder, eles estão aí pra te dar conhecimento, mas principalmente eles estão aí pra te dar aprendizado. Porque se você lidar com eles de forma leviana, se você procurar eles simplesmente pra zoar, simplesmente pra ter poder, eles vão te dar, mas, cara, vai ser, não vai ser um preço legal. Se você quer aprender magia do caos, aprenda passo a passo, direitinho, vai com calma. Porque se você for aprender magia do caos assim, pagar pra ver, chegar e falar, vou fazer, você vai aprender da forma mais difícil, da forma mais dolorosa e da forma que eu não te aconselho você a fazer. Tá bom? Então, basicamente é isso. Os dragões do caos, eles são poderosos, eles são magníficos, tá? Mas eles são perigosos sim, porque eles são o caos, eles são o contrário da ordem, eles não têm limites, tá? O poder deles é ilimitado, o poder deles pode fazer qualquer coisa, entendeu? E também o poder deles é muito forte, então pode sair do seu controle se você não souber o que você tá fazendo. Então, não lide com eles se você ainda não tem conhecimento, tá? Mas, deixo aqui claro, a minha grande admiração, meu grande amor por todos os dragões, inclusive os dragões do caos, que eu estou aprendendo a lidar ainda, gente. Por incrível que pareça, o caos nunca foi muito minha praia, então eu estou praticando a magia do caos já há alguns anos, né? E finalmente agora que eu tô me sentindo bem pra poder ensinar sobre isso. Mas eu já pratico a magia do caos há um bom tempo, mas eu nunca tinha me sentido realmente, como é que eu vou te dizer, realmente pronta pra estar aqui falando com vocês o que realmente é, porque o caos é difícil de entender. E o caos, ele vai ter interpretações diferentes pra cada pessoa, entendeu? Então, se você tá me ouvindo aqui e não tá fazendo sentido nenhum pra você o que eu tô falando, porque pode ser que tenha uma outra interpretação pra você, a magia do caos. Mas o caos, pra mim, ele é isso. Ele não tem limite, ele não tem certo ou errado. O caos você faz o que você quiser, o que te dá na telha, porém, tudo isso tem consequência, entendeu? Então, você tem que ser muito mais maduro, você tem que ser muito mais, vou dizer, evoluído pra lidar com a magia do caos. Por quê? Porque você não vai ter ninguém ali pra te dizer o que é certo e o que é errado. Não é igual, tipo, no cristianismo, que tem ali a Bíblia dizendo que pode e o que não pode. Não. Na magia do caos, não tem ninguém pra te dizer o que é certo e o que é errado. Então, você é seu próprio Deus e isso é muito difícil. Porque se você não tiver maturidade, conhecimento e experiência, você pode acabar saindo fazendo coisas que não vai ser legal e isso vai ter uma consciência do caramba pra você. Ok? Então, gente, é isso. Minha dica pra vocês, se vocês querem entrar em contato com os dragões do caos, estudem bastante e tenham muito respeito, tenha muito, 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 muito admiração por eles, respeito, mas trabalhe sempre em equilíbrio, tá? Se vocês querem lidar com os dragões do caos, trabalhem forte com seus dragões da ordem e com os dragões dos outros elementos também, porque eles vão te dar o equilíbrio, entendeu? Eles vão te dizer, eles vão balancear ali o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é pra você. Então, nunca trabalhe em demasiada, em demasiada, eita, nunca trabalhe demasiadamente com só os dragões do caos porque isso pode ser prejudicial pra você, ok? O caos é extremamente necessário na nossa vida, mas não em exagero. Nada é bom em exagero, né? Bom, pessoal, basicamente é isso que eu vim falar sobre os dragões do caos, ok? Eles são perigosos, são, mas são muito bons também, são ótimos, espero que você tenha gostado. Se quiser saber mais sobre dragões e tudo mais, dá uma olhada nos outros vídeos do canal, tem a playlist só de dragões do caos, tá? Tem também o nosso blog, tá tudo aqui na descrição, e tem também o nosso curso, se você quiser ser um aluno oficial do South America Bruxaria, e fazer parte do nosso grupo VIP no WhatsApp, que está bombando, ok? Então é isso, beijinho, tchau, tchau.